Então, agora eu passo a palavra para Natália Pasternak, pesquisadora colaboradora do ICB, do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, presidente do IQC e uma batalhadora que está dando 10 entrevistas por dia durante a pandemia. Natália, obrigado por estar aqui com a gente, a palavra é sua. Obrigada, Ayrton, colegas, senhoras e senhores. Eu tenho um sonho. Na verdade, é uma porcaria de um pesadelo recorrente onde os movimentos anti-ciência crescem, as curas milagrosas proliferam e o charlatanismo prosperam. Pessoas gastam dinheiro com pensamento mágico, governos gastam dinheiro com soluções rápidas, milagrosas e, é claro, erradas. Políticos vendem demagogia médica e científica e a linguagem da ciência é sequestrada para vender ilusões. Eu tenho a solução, eles disseram, e foram para a mídia, viraram celebridades, espalharam mentiras e conceitos científicos errados. Mas e daí? Eles venderam certezas. E certezas confortam pessoas. Certezas nos trazem tranquilidade, nos dizem o que fazer e podemos seguir nossa vida em paz. Certezas nos tiram toda a responsabilidade de descobrir o que é certo, o que realmente funciona. E melhor ainda, se tiver errado, a culpa não é nossa, porque nós só estamos seguindo aquele cara. E aquele cara que falou exatamente o que eu queria ouvir, ele tem pedigree, ele é cientista, ele usa jaleco branco e o nome dele começa com doutor. Às vezes, ele é até presidente de um país. Então, quem é você para dizer que aquele cara está errado? Qual é a sua agenda oculta? Quem é que está te pagando para dizer isso? Vacinas causam autismo, ele disse, há 20 anos. Mas eu tenho a solução. É a minha vacina simples para sarampo. Compra aqui, ela já até já está patenteada. Veja bem, o que causa o autismo é a tríplice viral. É muita vacina de uma vez só. Usa a minha. Eu tenho a solução. E a solução é simples, é barata e é fácil. Tá certo que o problema nem existe. Eu inventei o problema, mas eu tenho a cura. E por falar em problema que não existe, que solução poderia ser melhor para um problema do que decidir que o problema não existe? A AIDS na África do Sul não é causada pelo HIV. Nem precisa de cura. Também não precisa de prevenção. Câncer? Nós temos a cura. E a cura é brasileira. Ou quem não lembra do fiasco da fosfetanolamina, que também era uma cura simples, rápida e barata? A pandemia não mudou o meu pesadelo. Essa realidade, que muitos de vocês estão vendo agora, eu vivo faz tempo. E há muito tempo, tanto eu, como tantos outros cientistas solitários, estamos gritando sozinhos para corrigir a falsificação da ciência. Mas ninguém escuta. A promoção do ceticismo e do pensamento crítico já sofre há muito tempo de síndrome de Cassandra. Nós explicamos a ciência. Nós apontamos o perigo de ignorar a ciência. Nós apontamos que pessoas morrem quando a ciência é ignorada. Mas ninguém acredita na gente. O pesadelo já é antigo. E há muito tempo as pessoas morrem de desinformação. Não foi por acaso que os primeiros a identificar o charlatanismo na pandemia foram os movimentos céticos pelo mundo. Os movimentos que promovem pensamento crítico e racional. E por quê? Porque nós somos treinados para isso. Porque nós reconhecemos de longe o cientista de jaleco, cujo nome começa com doutor, que vai na mídia antes da revisão dos pares, antes da publicação. Que sequestra a linguagem da ciência e fala cheio de jargões, não para explicar, mas para impressionar o público que é não especialista. E nem se preocupa em realmente explicar os fatos. O cientista celebridade que não aceita críticas, mas desfila credenciais. O nome dele sempre começa com doutor. E ele se recusa a discutir as falhas graves apontadas nas suas descobertas. Os erros metodológicos que a gente grita para dizer, cara, está errado. Mas ele se diz, então, perseguido pelo sistema. E a resposta dele é publicar mais trabalhos mal feitos e mais aparições na mídia. E perseguir os críticos. O que mudou com a pandemia não foi o meu pesadelo. Esse já existia. O que mudou na pandemia foi que o meu pesadelo se transformou num dia da marmota científica. Onde todos os dias eu vivo a mesma situação. Todos os dias tem uma nova cura milagrosa. Tem uma nova mentira. Tem uma nova negação da ciência. O que mudou com a pandemia foi que a negação da ciência, que antes era uma coisa marginal, agora ela é institucional. E ela vem até do governo federal. Covid-19? Isso nem existe. E se por acaso existir, olha aqui a cura. Ah, não era essa a cura? Aqui tem outra. E o pesadelo segue. E a gente segue tentando esvaziar. Um barco afundando cheio de água com uma xicrinha de café. O que mudou com a pandemia foi que mesmo dentro da ciência, o rigor científico foi colocado de lado. E o charlatanismo se misturou com a ciência mal feita. Que pode até ser bem intencionada, mas acaba gerando só ruído e confusão. Ficou muito, mas muito mais difícil separar o que é ciência e o que não é. Ficou óbvio durante a pandemia que nós não estamos preparando bem os nossos alunos nas escolas de ciência e de medicina para entender os processos da ciência, para entender como a ciência é feita. A pandemia escancarou na nossa cara o problema da falta de compreensão dos processos da ciência. E é nesse fim de fingir que o problema não existe. Que o brasileiro ama a ciência. Que o brasileiro respeita a ciência. Que o brasileiro apoia o financiamento da ciência. Porque a pandemia não deixou dúvidas. E que se por um lado o brasileiro quer ciência, ele também quer uma ciência que traga certezas. soluções rápidas, baratas e fáceis. E quando a ciência falha em cumprir essa expectativa, a população facilmente se volta para os falsos profetas. Mas tem uma coisa que mudou com a pandemia. O meu pesadelo, meu dia da barmota científica anti-ciência, trouxe de repente mais gente junto comigo. E o pesadelo ficou menos solitário. Porque de repente, dentro do meu pesadelo, tem outros cientistas. Tem comunicadores. Tem jornalistas. Eles estão vivendo o pesadelo comigo. Porque ficou grande demais para ignorar. As pessoas sempre morreram de desinformação. Mas era longe. E agora de repente, 50 mil mortos. E dentro do meu pesadelo, a gente se pergunta. Quantos desses 50 mil morreram de Covid e quantos realmente morreram de desinformação? Então, para todo mundo que agora está dentro do meu pesadelo, vamos deixar que o pesadelo se transforme em repúdio. Mas não em notas de repúdio. E que o repúdio vire comunicação. E que essa comunicação vire ação. Não vai ser fácil. Eu nunca disse que era fácil ser Cassandra. Mas se a gente falar todos juntos, vai ser difícil ignorar. O pesadelo é nosso. Mas a escolha de sair do pesadelo também. A gente nunca viu tantos cientistas defendendo a ciência. A gente nunca viu tantos jornalistas dando espaço para a ciência. E pedindo ajuda para os cientistas para realmente explicar para a população o que a ciência diz. Então, vamos usar a pandemia para não desistir. Nós temos um pesadelo, sim. Mas nós também temos o sonho de recuperar o respeito à democracia e o respeito à ciência no nosso país. Hoje, nós somos todos Cassandra. E ninguém vai nos calar. Obrigada. Muito bom, Natália. Obrigado. Acho que você trouxe mensagens muito fortes, importantes. Conectou com algumas coisas que o Pablo falou inicialmente. Obrigado. Obrigado.